Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Hoje nós terminamos a série de meditações sobre as virtudes e meditaremos agora sobre a justiça. Uma virtude urgente, como nós tínhamos comentado no início dessas meditações sobre as virtudes. Urgente porque ajudará a sermos pessoas mais justas. Creio que é muito necessário que cuidamos muito bem desse tema. Ao passar os olhos pelos evangelhos, podemos constatar uma infinidade de ensinamentos. E dentre eles, perceber como as pessoas de coração simples ficavam pasmadas diante dos milagres, diante da pregação de Jesus. E por outro lado, vemos como diante da pregação, dos ensinamentos e dos prodígios de Jesus, algumas pessoas não queriam acreditar na sua divindade. Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. O fato espetacular é a expulsão de um espírito impuro e a reação em credulidade. Ele está possuído de Beuzebú. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. E por falta de boas exposições, as obras do Senhor são interpretadas como obras do demônio. Pode-se causar uma verdadeira confusão quando alguém falta com a retidão na consciência. E é possível chegar ao extremo, como nessa passagem de, no auge da obcecação, achar que Jesus tinha um espírito imundo, ele que era a própria santidade. Então, por amor a Deus e ao próximo, por amor à justiça, precisamos ser justos. Justos, ao falar, por exemplo, sobretudo nos dias de hoje, quando muitas pessoas são maltratadas com a força da palavra. Deve-se ao homem o bom nome, o respeito, a consideração, a fama que mereceu. Quanto mais conhecemos o homem, tanto mais se revelam aos nossos olhos a sua personalidade, o seu caráter, a sua inteligência e o seu coração. E tanto mais nos apercebemos do critério com que devemos medi-lo e o que quer dizer sermos justos com ele. Todas as pessoas, eu, você, todos nós temos o direito de conservar o bom nome. E enquanto não demonstrarem com fatos indignos, públicos, notóricos, notórios, não podemos comprometer o seu bom nome. Creio que a caridade, o amor, a compreensão pelos outros são muito necessários nos dias de hoje porque está muito a flor da pele, a arbitrariedade. Está muito presente a visão parcial de alguns que leva a louvar ou denegrir uma pessoa. Infelizmente, um lugar comum hoje nas redes sociais. Precisamos cuidar do bom nome das pessoas. Eu vou dar alguns exemplos aqui na meditação, em geral relacionados aí com o ambiente e com o meu trabalho. Então agora estamos acompanhando aí o desenlace dessa notícia lamentável de um sacerdote de Goiás que administrou mal os recursos financeiros para construir um santuário. Mas, olha, cuidado com os nossos comentários. Ainda não foi provado nada. Independentemente da prova ou não, vamos rezar, sobretudo por ser uma pessoa da igreja, mas emitir agora qualquer juízo antes da justiça emitir um juízo verdadeiro é uma grande justiça. Se efetivamente for provado, bom, é preciso que haja uma pena, é preciso que seja feito aquilo que a autoridade civil determinar justamente. Mas ainda não se sabe. E esse exemplo e tantos outros, precisamos cuidar muito, sobretudo aí de posicionar-nos nas redes sociais sobre esses temas, quando a gente não tem conhecimento ou certeza de nada daquele assunto que está circulando. A calúnia, a maledicência, a murmuração constitui grandes faltas de justiça para com o próximo. De modo geral, o pouco domínio da língua, a leviandade no agir e no dizer são manifestações de estovamento, de leviandade e de frivolidade, comenta São José Maria em caminho. E perceber que alguém divulga essas coisas, mas quer dizer, não vamos olhar para as pessoas, porque também estamos falando de julgar erroneamente. Vamos olhar para nós. Quando nós percebemos que caímos muito nessa tentação desses comentários devianos, olha, precisamos voltar-nos um pouquinho e olhar para o conteúdo, para os valores, as convicções que nos movem atualmente. E talvez essa meditação pode ser o momento para fazermos isso. Quantas injustiças não podemos cometer a emitirmos juízos irresponsáveis sobre o comportamento daqueles que convivem, aqueles que trabalham, aqueles que se relacionam conosco, seja pelo fato do que nós dizemos, comentamos ou pensamos sobre essas pessoas e circunstâncias. Vale a pena lembrar que a origem mais frequente da difamação, da crítica negativa, da murmuração, dos maus juízos, é a inveja. A inveja que não suporta as boas qualidades do próximo. A inveja que não aceita o prestígio, o êxito de uma pessoa, o prestígio, o êxito, que uma pessoa tem e nós não temos. temos presente que as difamações e murmurações não chegam somente pela divulgação de notícias desabonadoras da honra dos outros, mas também por aqueles que comentam levianamente rumores sem fundamento. e se acaba dando publicidade a palavras pouco edificantes relacionadas com os outros. Também entra nesse âmbito da justiça como um veículo poderoso de transmissão de falsidades o silêncio, a omissão. E como, em que sentido, quando alguém se omite, quando deveria sair em defesa da pessoa injustiçada. O silêncio equivale muitas vezes a uma aprovação daquilo que se ouve. Não, enfim, não que propriamente façamos coisas desse tipo que estamos analisando hoje de maneira assim tão descarada, mas é infelizmente o clima social que nós respiramos, ou seja, a tentação está muito próxima de nós. Até mesmo poderíamos dizer que há uma certa receptividade no ambiente a respeito desse tipo de conduta. Não que as pessoas aprovem, mas que ocorra e que se aceita com uma certa tranquilidade. Então, essa meditação pode servir isso para fazermos um pouco de exame, para estarmos atentos, para que não nos deixemos contaminar. E não só as pessoas que têm direito à honra, à boa fama, também as instituições, a difamação que se comete contra elas, contra as instituições, tem a mesma gravidade que a que se comete contra as pessoas. Vamos vamos fazer um exame. Será que podemos dizer que efetivamente somos conhecidos no nosso ambiente como pessoas que preservam o próximo? Será que temos assimilado na nossa conduta diária aquele conselho tão oportuno de São José Maria que talvez se não estejamos é um conselho muito pertinaz e talvez pode ser um momento de adotar esse conselho que ele coloca. Está lá no caminho, no ponto 443. Quando não puderes louvar, cala-te. Quando não puderes louvar, cala-te. Então, vamos pedir agora a nosso Senhor nessa meditação que nos ensine, que nos ajude a sermos firmes para dizer aquilo que convém, que nos ajude a não ceder se nós percebemos que temos caído nessa tentação com uma relativa frequência não pronunciar palavras vãs. Não só porque são superficiais, são vãs, mas porque podem comprometer algumas pessoas, podem comprometer algumas instituições. Vamos aproveitar para pedir esse auxílio de Deus para conhecer o momento certo, a medida exata de falar, dizer o necessário, dar a resposta oportuna diante de uma realidade, diante de uma realidade relacionada a uma pessoa, diante de uma realidade relacionada a uma instituição. Há uma oração de São Gregório de Oniceno que poderá talvez ajudar-nos a pedir essa disposição a Deus. ajuda-nos Senhor a não conversar tumultuadamente e a não deixar cair as palavras que nos vêm à cabeça como uma chuva de granizo pela impetuosidade no falar. e viveremos exemplarmente esse aspecto da justiça se nós mantivermos no nosso interior um clima de presença de Deus, um clima de presença de Deus contínuo, esse desejo de agradar nosso Senhor com as nossas ações, com o nosso mundo interior, com os nossos pensamentos, com a nossa memória, com a nossa imaginação e juntamente com essa presença de Deus evitarmos com prontidão os juízos negativos, sobretudo os juízos temerários. Para isso precisamos ver a virtude da justiça juntamente com a caridade em primeiro lugar no nosso coração porque aquilo que Jesus pregava no Evangelho é uma grande verdade da abundância do coração fala a boca. é no nosso interior que nós devemos cultivar habitualmente uma atitude de benevolência para com o próximo em primeiro lugar com aquelas pessoas mais próximas as pessoas da nossa casa que estudam ou trabalham conosco evitando qualquer juízo mesquinho temerário superficial muitas pessoas mesmo entre as que se consideram cristãs antes de mais nada imaginam o mal sem prova alguma pressupõem-no e não só admitem essa ordem de pensamentos como ainda se atrevem a manifestá-los num juízo aventurado diante da multidão e lógico como pensam mal se posicionam mal diante de uma pessoa chegando a tratá-la mal em alguma circunstância incorrendo em uma ação profundamente injusta e uma má disposição de saúde uma preocupação de alguém que acaba se distraindo muito nas conversas é interpretada como indiferença um empenho por levar em frente as tarefas profissionais com espírito de liderança é interpretada esse empenho é interpretado como altivez uma preocupação sincera pelo outro que é vista como adulação pelos demais poxa vida entre a indisposição e a indiferença entre a liderança altivez entre a preocupação pelo outro e a adulação há uma distância muito grande e quando nós pensamos mal nos posicionamos mal então trago aqui uma outra história real de um padre amigo muito bom e que na sua paróquia começa a circular que ele estava tendo um caso com uma mulher de fato podemos imaginar a repercussão desse assunto e infelizmente esse assunto se espalhou sem as pessoas terem muitas certezas algumas tinham uma relativa certeza porque tinham visto algumas vezes esse sacerdote num restaurante com uma mulher bom isso outros amigos sacerdotes ficaram sabendo e bom vamos precisamos ajudar esse nosso irmão no sacerdócio então um deles foi falar com esse sacerdote olha padre fulano está circulando por aí que o senhor está saindo com uma mulher e as pessoas já estão comentando e aquele sacerdote falou pois é de fato eu estou sentindo uma certa frieza lá na paróquia das pessoas mas é mentira isso é padre mas olha nesse dia naquele outro naquele outro nesse restaurante nesse horário viram o senhor com essa mulher e ele parou um pouco para pensar e aí ele falou mas é verdade é é minha irmã é isso lógico ele percebeu que como isso poderia tornar dar mais pano para a manga causar aí um escândalo como realmente causou afinal de contas não estava escrito na camiseta da irmã que é a irmã do padre então ele procurou aí vou almoçar com a irmã vai na casa da irmã a irmã vai na casa dele a irmã acabou ficando um pouco mais conhecida mas é é isso a que ponto um mau juízo pode levar a reputação de uma pessoa então muito cuidado os juízos temerários o amor à justiça deve levar-nos a não formar juízos precipitados sobre pessoas e acontecimentos baseados numa informação superficial ouvi dizer saiu publicaram nas redes sociais isso atualmente tem sido grande foco de injustiça contra o papa por exemplo palavras fora de contexto frases atribuídas a ele que na verdade não são frases atribuídas a ele não são frases dele ou são dele mas são tiradas de contexto e colocadas num outro contexto então é necessário manter um são espírito crítico em face das informações que nos chegam muitas das quais podem ser tendenciosas podem ser incompletas seja sobre as instituições seja com relação às pessoas e diante dessas notícias tendenciosas incompletas é relativamente frequente que os fatos objetivos se apresentem envolvidos em opiniões pessoais e algumas notícias quando são dadas por pessoas sem fé ou preconceituosas é fácil que nos cheguem deformadas na sua realidade por outro lado o amor a verdade deve defender-nos de um cômodo conformismo e levar-nos a discernir a fugir das simplificações apressadas a deixar de lado ouvir dizer e contribuir positivamente para a boa informação dos outros por exemplo aproveitando uma notícia parcial uma notícia preconceituosa para retificá-la com veracidade com sentido positivo entre as pessoas que nos relacionamos uma notícia que insinua lá que a maioria dos padres são pedófilos bom pode ser ocasião de destacar a situação de muitos padres generosos santos de verdade e autónomos desse modo nós contribuiremos para mudar a situação confusa de desrespeito à tendidade das pessoas que se observam em muitos ambientes à nossa volta então cuidado com esses juízos temerários precipitados retificar a opinião outra manifestação clara de amor à justiça à verdade retificarmos a opinião dar o braço a torcer sempre que nós percebemos que nos enganamos ou que nós descobrimos um dado novo que nos obriga a reformular o nosso posicionamento pessoal precisamos ser honestos vamos ser lutar nós mesmos por sermos justos nos nossos juízos nas nossas palavras vamos procurar que a justiça seja efetivamente vivida à nossa volta pelo menos elevando a temperatura espiritual do ambiente sem permitir nunca a calúnia a difamação por nenhum motivo tem um amigo que ele está se lançando a candidato a vereador e ele está rezando muito por isso se abandonou aí nos braços de Deus e fez uma promessa a nosso senhor olha eu não vou utilizar da mentira vamos ver se ele consegue seria muito bom que conseguisse creio que vai porque um homem de fé e sabe da do peso que ele ele está assumindo a carga que ele está colocando nas suas costas que ele está encarando como a cruz de Cristo quem tem a vista deformada vê os objetos deformados quem tem os olhos da alma doente vê intenções retorcidas pouco claras onde há somente desejos de servir a Deus já Santo Agostinho aconselhava procurar adquirir as virtudes que julgais faltarem aos vossos irmãos e já não vereis os seus defeitos porque vós mesmos não os tereis muitas vezes o que nos incomoda nos outros os defeitos dos outros são de verdade pontos que nós precisamos melhorar puxa vida como esse como esse cara superficial olha examinar porque também encontraremos sintomas de frivolidade na nossa vida como é lento e se olharmos mais a fundo veremos que também somos um pouco devagar esse esse fala demais e notamos que nós também não damos chances para que a outra pessoa fale como é teórico esse cara vive no mundo da lua e talvez seja a mesma pessoa que reconhecidamente é vista pelos outros como uma pessoa pouco prática viver a justiça nas palavras no juízo significa também respeitar a intimidade das pessoas protegê-la de curiosidades estranhas não expondo ao público o que deve permanecer em privado no âmbito da amizade por exemplo é um direito elementar que vemos ferido maltratado frequentemente um segredo uma confidência de alguém que é proclamada por todos os ventos outro dia uma pessoa vinha para comentar um assunto e revelou lá algo e eu sabia que essa pessoa é muito amiga de um outro e eu falei poxa mas você já falou para esse outro um pouco assim para que também ela tivesse mais gente que pudesse ajudar e a resposta dele me deixou muito me deixou um pouco triste olha padre eu não posso embora é um grande amigo é um grande amigo meu mas eu não posso falar se eu falar hoje para ele amanhã na empresa todo mundo vai estar sabendo já que pena não custaria nenhum trabalho apontar na nossa época casos dessa curiosidade agressiva que leva a indagar morbidamente da vida privada dos outros um mínimo senso de justiça exige que mesmo na investigação de um presumível delito se proceda com cautela e moderação sem tomar por certo o que é apenas uma possibilidade compreende-se até que ponto se deva qualificar como perversão a curiosidade maussã e desentranhar o que não só não é um delito como pode até ser uma oção honrosa perante os mercadores da suspeita que dão a impressão de organizarem um tráfico da intimidade é preciso defender a dignidade de cada pessoa o seu direito ao silêncio costuma estar de acordo nesta defesa todos os homens honrados sejam ou não cristãos porque está em jogo um valor comum a legítima decisão de cada qual ser como é de não se exibir de conservar injusta e pudica reserva as suas alegrias as suas penas e dores de família como são verdadeiras essas palavras de São José Maria atuais embora faz aí mais de 40 anos que ele que ele escreveu em um livro isso cuidado com a invasão da intimidade dos outros ah mas essa pessoa não se abre bom antes de questionar porque que ela não se abre conosco nós precisamos questionar-nos se eu mereço a confiança dessa pessoa mais que reclamar nós precisamos pensar se somos dignos de acolher o mundo interior de alguém se vem efetivamente nós que deixam escapar muito facilmente a intimidade dos outros é difícil que nós despertemos a confiança nas pessoas vamos renovar nessa meditação o desejo de transmitir a nossa volta o bom odor de Cristo Cristo que que defendia das injustiças Cristo que defendia e preservava a imagem das pessoas com classe com caridade sem transigir no essencial em nenhum momento embora soubesse nosso Senhor deixou escapar nada que denegrisse a imagem do Judas Jesus já sabia que Judas ia traí-lo daquela maneira tão mesquinha Cristo que era justo e não deixava de falar o que estava mal no seu momento e se por acaso acabamos sendo alvos de alguma injustiça ver a mão de Deus por trás ver a mão de Deus por trás assim regeram os santos lógico se podemos nos defender justificar é legítimo que façamos mas no primeiro momento ver a mão de Deus por trás talvez nosso Senhor está permitindo isso para a gente crescer em humildade o Juan Juan Hervás era um bispo ele foi um grande promotor na igreja espanhola dos cursílios da cristandade e por uma série de circunstâncias ele estabeleceu uma profunda amizade com o Senhor de São José Maria que durou muitos anos hospeda-se dias e dias na própria casa de Escrivá em Madrid na rua Diego de León como mais um da família sem ser membro do Opus Dei e quando vai a Roma sem necessidade de fazer-se anunciar encontra sempre abertas as portas de Bruno Bosi 73 que é onde São José Maria morava e de par em par o coração mistoso fraterno de São José Maria se vê que havia uma grande amizade entre eles então uma ocasião o Juan Hervás ele conta algo que que estava incomodando na verdade ele desabafa com São José Maria diante de algumas intrigas diante de algumas incompreensões que tinham se armado justamente contra os cursílios da cristandade que o o Dom Hervás ele estava à frente e a pessoa que estava organizando essas incompreensões essas intrigas era justamente a mesma pessoa que anos atrás tinha atentado contra o Opus Dei fazendo chegar ao Papa denúncias totalmente descabidas contra a obra Hervás chega a Roma para enfrentar essas acusações chega com a alma estilhaçada pensa que para José Maria deve ser um prato demasiado forte ter de consolá-lo pelos males que também ele sofreu na sua própria pele e causados pelas mesmas mãos não obstante apresenta-se em Vila Tevere Escrivá dá-lhe um abraço apertado e com isso já o conforta e sossega depois sentados escuta-o com muita atenção situado na intimidade do sacerdócio que tem em comum Hervás não necessita de entrar em detalhes porque Escrivá chega imediatamente ao fundo da questão vê o problema e sem lamentações passa a desenrolar a tela da verdadeira solução não te preocupes Juan não são inimigos são benfeitores porque nos ajudam a purificar-nos a santificar-nos é preciso rezar por eles e é preciso querer-lhes bem eu já passei por isso falo-te de irmão para irmão do que eu já vivi e que agora se toca a te viver não deixes que haja ressentimentos nem armarguras no teu coração não temas nada que venha da tua mãe a igreja dela só podem vir coisas boas fica tranquilo presta ouvidas somente a voz da igreja e faz-te surdo aos boatos da rua essa atitude de um homem de Deus quando for algo de alguma injustiça nesse âmbado que nós estamos comentando fugir dos ressentimentos das vinganças da indiferença do vitimismo não foi o caminho seguido por Cristo diante daqueles que o maltrataram pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem eles dividiram as suas vestes e as sortearam vamos vamos terminando a nossa meditação como sempre pedindo ajuda a nossa senhora santa maria espelho da justiça como nós rezamos na ladainha lauretana santa maria espelho da justiça rugai por nós e se nós vemos alguma dificuldade percebo que eu tenho a língua muito solta ou por outro lado estamos sendo foco de alguma injustiça vamos pedir esse coração grande a nossa senhora para dar a volta por cima e reagirmos como como Cristo reagiu pedindo por essas pessoas e encarando essa dor como meio de expiação de desagrafar de compensar essas outras faltas que até agora nós já cometemos contra nosso Senhor Jesus Cristo dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática minha Mãe Imaculada São José meu Pai Senhor meu Anjo da Guarda intercedei por mim Mãe Imaculada low maki alá